Monstro do Relâmpago É melhor vocês dois entrarem antes que chova Vamos Pra cima Olá, vem ela, vamos Anda papai, eu só estou ficando em sofá Alte a cabeça É melhor sair da janela, pequeno urso Por quê? Ei, socorro, socorro Você está bem, a mamãe está aqui Está virando uma tempestade Tem um monstro lá no céu Aqui você está segundo Você viu um monstro? Monstro? Lá no céu Ouviu ele? É, um monstro relâmpago Ele é grande e feio Acho que ele é só rabugento Muito rabugento Hum, essa foi por pouco Pouco Quem quer chocolate quente? Com marshmallow? Com muito marshmallow Então eu quero Chocolate quente com muito, muito marshmallow Eu também vou querer Pra onde a lua vai quando tem tempestade? Bem... Eu acho que a lua vai dormir Como é que a lua pode dormir com um monstro fazendo tanto barulho assim? Isso eu não sei Tá chovendo lá fora Seu relâmpago está roncando Ele foi pra cama com resfriado E por isso está muito bravo Eu nunca ouvi esse pedaço Tá chovendo lá fora Seu relâmpago está roncando Ele foi pra cama com resfriado Eu acho que o monstro não gostou da nossa música Como é o monstro do relâmpago, pequeno urso? Bom Ele é grande Tem dentes grandes e afiados E os braços compridos E uma voz bem croce e alta Esse é o monstro do relâmpago? Não, esse não é o monstro Esse sou eu Será que o monstro é assim? Não Não Você também não é um monstro, mamãe urso Está chovendo lá fora O senhor relâmpago está roncando Ele foi pra cama com resfriado Por isso está muito bravo Está chovendo lá fora O senhor relâmpago está roncando Ele foi pra cama com resfriado Por isso está muito bravo Você viu? Isso é O monstro do relâmpago Nós vamos acordar Nós vamos acordar a lua Cante a música de novo Está chovendo lá fora O senhor relâmpago está roncando Ele foi pra cama com resfriado Por isso está muito bravo Está chovendo lá fora O senhor relâmpago está roncando Ele foi pra cama com resfriado Por isso está muito bravo Acorda, lua! Está chovendo lá fora O senhor relâmpago está roncando Ele foi pra cama com resfriado Por isso está muito bravo Está chovendo lá fora O senhor relâmpago está roncando Escutem! Boa noite, lua! Quieto, relâmpago Hora de dormir Boa noite, pequeno urso Boa noite, mamãe urso Boa noite, pequeno urso Boa noite, papai urso Eu já vou dormir até de manhã E vou ter muitos sonhos Boa noite, lua Boa noite, papai urso 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 Boa noite, papai urso